Se você observar aí na imagem, o Junior Russo tá atrás do Jadson, atrás do Love, atrás do Gustavo. É o jogador que tá mais recuado e é impressionante como ele vai ter essa explosão, essa capacidade de se apresentar ao ataque, né? Vou fazer uma apresentação aqui do OnFootball pra vocês, que é o nosso aplicativo, o nosso patrocinador que vocês tanto já conhecem. Mas fala fiel, vou apresentar aqui o OnFootball pra vocês, ele já apresenta o Campeonato Paulista, que é o campeonato que eu tô acompanhando. Se vocês subirem aqui a tela, vocês vão ver, ó, Corinthians e Ferroviária, detalhe do jogo, tem até a marquinha do pênalti ali, o pênalti do Avelar, o terceiro, que o Corinthians perdeu. Como eu sempre falo, tudo nos mínimos detalhes no OnFootball. Aqui mais pra baixo, já olhamos o calendário dos próximos jogos, jogos de São Paulo, no sábado contra o Palmeiras, Corinthians e Santos no próximo domingo. Temos aqui todo o detalhamento do Campeonato Paulista, notícias, estatísticas, ou seja, é o aplicativo mais completo, como eu sempre falo. Então, baixe agora mesmo, temos versões disponíveis tanto pra iOS quanto pra Android, o link está aqui na descrição e o mais bacana de tudo é completamente grátis. Baixe agora mesmo, não perca tempo. O primeiro frame que eu destaco aqui pra vocês, pessoal, ó, esse aí é o lance do gol do Corinthians, né, a bola, eu não sei se vocês estão conseguindo verificar, a bola tá no pé do Ralf, né, foi uma bola que a Ferroviária deixa escapar e o Ralf meio que se antecipa muito bem e consegue chegar nessa bola. E aí você olha ali, o Clayson tá aberto na esquerda, o Jadson tá um pouco mais à esquerda também ali perto do árbitro, o Wagner Love centralizado, né, é importante ver essa imagem do Wagner Love centralizado pra mostrar um pouco a ideia do Carilli, né, ah, o Wagner Love aberto, 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 mas é muito mais um segundo atacante mesmo, é muito mais um jogador pra dividir espaço ali com o Gustago, é evidente que ele cai pelos lados, que ele recompõe, mas é um atacante de lado que flutua muito mais pelo meio, como vocês podem ver nessa imagem. O Gustago é esse jogador aqui que tá mais avançado junto ao zagueiro da Ferroviária. E aí o que eu destaco nesse momento da partida, do lance? Quando a bola sobra pro Ralf, o Ralf teve a iniciativa de tocar a bola rápida, o Ralf ele nem domina, ele tenta tocar a bola de primeira, e isso é o que falta muitas vezes pra você desconstruir ou pra você pegar o adversário de surpresa, né. A gente sabe que o passe de primeira nem sempre é o mais fácil, né, aliás, não é o mais fácil, mas quanto mais agilidade, quanto mais rapidez você tiver no toque de bola, você consegue surpreender o adversário. Às vezes uma pisada na bola ou uma dominada é o suficiente pro espaço se fechar. E aí eu vou avançar aqui o frame pra o próximo momento. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí a bola mais centralizada ali perto do árbitro, que é mais ou menos a direção que o passe do Ralf tava seguindo. O curioso é que o Ralf teve o mérito de tomar a decisão rápida, mas o passe ele não foi tão preciso, né. Mas a gente acabou dando sorte, porque o desvio desse jogador aí que tá próximo da bola é que faz a bola chegar redonda no pé do Clayson. Vocês já estão vendo aí o terceiro frame? Já é o Clayson dominando com a perna esquerda, e ali você mais uma vez vê o Gustavo posicionado ao centro, o Wagner Love um pouco mais atrás, e o Jadson um pouco mais atrás do Wagner Love, mais à esquerda. Um destaque que eu queria dar pra essa imagem, neste frame, é onde está o Juno Russo, né. Se você observar aí na imagem, o Juno Russo tá atrás do Jadson, atrás do Love, atrás do Gustavo. É o jogador que tá mais recuado. E é impressionante como ele vai ter essa explosão, essa capacidade de se apresentar ao ataque, né. É isso que diferencia um volante de presença de área, que era o que a gente cobrava muito com outros jogadores que atuavam ali. Então vamos avançar aí o frame do Clayson que tá com a bola. E aí vocês já veem o Clayson entrando na área. Vejam nessa imagem, fica muito claro, tanto o Wagner Love e o Gustavo posicionados ali como camisa 9, né. Eles infiltrando ali, entrando na área, infiltrando não, entrando na área, e isso acabou dificultando pra ferroviária. Porque se você imaginar, temos o zagueiro aí, o que tá mais próximo do goleiro, ele vai se preocupar com o Wagner Love, e esse outro jogador da ferroviária que está mais pra baixo, na entrada da área, ele vai se preocupar com o Gustavo. Então o Corinthians consegue chegar ao ataque com rapidez, e com muitos jogadores, né, o que causa uma dificuldade pra marcação. Então vocês vão ver no próximo frame, que dentro da área fica muito mais um 2x2. Olha aí, essa imagem fica muito clara, né. Cada jogador, cada marcador com um dos centro-avantes. E aí o Júnior Russo já se apresentando dentro da área muito bem. O Jadson se posiciona ali na entrada da área também, dando uma outra alternativa. Poderia pintar um rebote, um chute do Clayson direto. O goleiro poderia se palmar e ficar, ficar bem, ficar numa boa condição pro Jadson. Então foi um ataque muito bem construído, né. A rapidez do Ralf em tocar essa bola na esquerda pro Clayson. Muito embora o Ralf não tenha demonstrado uma precisão no passe, mas precisa ser elogiado pela atitude de tocar rápido. Demos um pouquinho de sorte, a bola vai pro Clayson, que avança muito bem e faz esse cruzamento. E aí o Júnior Russo tinha o gol praticamente aberto pra finalizar e marcar o gol. Era um gol fácil, era um gol fácil, não tem o que inventar aí pra o Júnior Russo finalizar, mas ele teve o mérito de se apresentar muito bem pra quem é o segundo volante. E eu coloquei outro frame só pra destacar como o Júnior Russo tocou na bola, né. Ele dá uma chapa com tranquilidade, não se afobou. Naquele momento ali o mais importante do Júnior Russo era acertar o gol, né, pela dificuldade que o goleiro teria pra fazer a defesa. O goleiro ainda chegou a tocar na bola, mas o Júnior Russo acabou sendo muito feliz. Então, destrinchando um pouco aí essa construção do jogo do Corinthians, destaque aí pra boa jogada individual do Clayson e o Urso se apresentando muito bem e muito rápido pra marcar o gol. Agora a gente vai pra parte ruim, né. A gente vai pra parte do gol que a gente sofre. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a bola está com o jogador ali um pouco à frente do grande círculo ali, né. Aquele jogador ali um pouco posicionado na meia esquerda. E vejam que tem um jogador ali flutuando entre as duas linhas do Corinthians, né. A primeira linha defensiva, a segunda, você tem o Ralf ali centralizado, o Júnior Russo um pouco mais pra direita e o Jadson um pouco mais pra esquerda. E aí quando esse passe chega no jogador da ferroviária, eu vou adiantar o frame, ó. O Jadson é o jogador que tenta se aproximar. E aí o jogador da ferroviária, de propósito ou não, eu acho que foi sem querer até o domínio, ele domina a bola pra um setor que não tem tanta gente, né. Se ele domina essa bola mais pro meio, ele poderia receber o combate do Ralf, ele poderia, um dos nossos zagueiros poderia, um dos nossos zagueiros poderia encurtar o espaço, o que acabou não acontecendo, porque ele domina essa bola em direção aqui, a imagem, a parte de baixo. Ele domina a bola em direção ao Avelar, ao Clayson, e acaba tendo muito espaço, né. Vocês vão ver aqui agora no próximo frame, ó, ó como ele fica com bastante espaço. O Clayson não teve tempo de chegar a tempo, não teve tempo de chegar a tempo, foi boa, né. O Clayson não tava, não conseguiu chegar tão rapidamente na marcação. O Jadson é quem tenta ali, ó, ele tá fazendo meio que um arco e vai tentar diminuir o espaço. E vejam o posicionamento corporal do Avelar, a impressão que eu tenho é que ele fica em dúvida, porque se o Avelar encurta pra tentar interceptar ou roubar a bola do jogador, o jogador aqui na direita ficaria sozinho, né. Então o Avelar ficou naquela, e aí, vou ou não vou, e acabou nem diminuindo e nem... Aliás, ele nem diminuiu e o jogador que tava na direita, né, na direita do ataque da ferroviária, também não recebeu o passe. E aqui é o momento exato do chute, ó. Vocês vejam aí que o Clayson tá próximo, mas não evita. O Jadson também tá próximo, mas não evita. O Henrique até tenta encurtar, veja que o Henrique já aparece na imagem um pouco mais próximo, né, ele não tava tão próximo. E o Avelar, mais uma vez, ele ficou naquela, né, ele não sabia se ele encurtava o jogador na direita ou se diminuía o espaço do jogador que finalizava, o jogador finaliza, e ali dentro da área já o Manuel, na dividida com o atacante, acaba fazendo gol contra. Voltando pra essa imagem aqui, aliás, é, voltando pra essa imagem, né, que eu disse que o Avelar ficou em dúvida. Eu não sei se vocês lembram, eu cheguei até a comentar isso, que em alguns momentos o Clayson não tocava bola pro Avelar, o Avelar se apresentava e não recebia, o próprio Michel Macedo se apresentava e não recebia, mas mesmo não recebendo a bola, o avanço do jogador, você ter mais jogadores no ataque, né, você conseguir atacar com uma quantidade maior de jogador, te causa uma maior preocupação, né, então, quanto, é, nessa imagem que eu falei aqui, vamos supor, hipoteticamente, que não tivesse esse jogador na direita, o Avelar poderia ir de frente, tentar interceptar essa bola, né, então, é o que eu tô falando, quando a gente fala assim, ah, o time tá um pouco recuado, opa, desculpa, o time tá um pouco recuado, não tá atacando tanto, quanto mais jogadores no ataque, claro que de forma ordenada, é melhor, você causa uma maior preocupação pro adversário, ao invés de um centroavante na área, se você tem dois, você causa uma preocupação maior, além de ter mais possibilidade de marcar o gol, e também isso vale pra outras movimentações, né, eu até mal comparo, não sou nenhum especialista de vôlei, mas sabe aquela levantada que o levantador dá, e sempre vem aquele atacante fingindo que vai finalizar, e quem finaliza é o outro, é mais ou menos isso que eu quero dizer, então, a Ferroviária fez essa jogada pelo centro, o jogador ali na direita ficou meio que atrapalhando o Avelar, e no fim das contas, o que a gente conclui é que não pode ter todo aquele espaço, né, o jogador da Ferroviária foi feliz de receber aquele passe, e atacar o espaço, mas o Clayson não chegou, o Jadson não chegou, o próprio Avelar ficou sem saber o que fazer, e o Henrique também não teve tempo de chegar, então, foram essas observações que eu fiz, galera, com relação aos dois lances, não sei se vocês gostaram, deixa aí o comentário, se vocês gostaram ou não, mas agora vamos comentar aqui alguns comentários, é boa, né, mas vamos aqui falar um pouquinho, o Marquion da Fiel dizendo que o Clayson falhou na cobertura, é, aquela história, né, o Clayson falhou, não falhou, mas o que não pode é o jogador ficar sozinho, isso aí a gente sabe, o Sidney Siqueira, o erro foi do Manuel, se ele fica na linha de impedimento, não sai o gol, é, com relação à linha de impedimento do Manuel, deixa eu ver aqui qual é o frame, tem um frame aqui que, ó, nesse momento, ó, que o jogador da, da, ferroviária tá se preparando pra chutar, o jogador, o atacante que marca o gol tá impedido, tá vendo, só que depois a gente já vai ver a imagem que ele tá, ele tá em condição, é verdade que se o Manuel, tivesse um pouco mais recuado nesse lance, ele deixaria o jogador em condição, mas, é, é, não é um lance fácil, galera, é, olhar aqui de cima, do jeito que a gente tá olhando aqui, é muito mais fácil, mas, de fato, existia a possibilidade do Manuel deixar o atacante em impedimento, mas, repito, é, é mais fácil olhando aqui de cima. E aí 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 E aí